Meu mano eu não vou pra igreja só em dia de domingo Pode crer mano que eu prego o que vivo, vivo o que prego E Jesus eu não nego, na cruz ele sofreu e foi por nós cada brego As vezes eu caio, foi só um falho ser humano Pro meu pecado Deus não vai passar um plano Mas ele me ama e na minha vida tem um plano Por isso que sempre ele tá me abençoando Pode crer mano que Deus nunca falha Cuidado pra não se perder nessa gentalha O amor de Deus é melhor que essa migalha Sucesso sem ele é só pouco de palha O rio não vai me desculpar Que com você só soube errar Tem muitas intrigas, coisas da minha vida Já vive muita merda nessa porra e não quero reprisar Então pega as suas coisas e sai Tio começa, acerta a família Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vem, vem, vem 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 A aprovação de ninguém, normal porque aprovação isso cê já não tem Aê, tá tudo bem, porque quando eu faço freestyle pra mim cê não passa de um zé ninguém Eu não faço de um zé ninguém, tudo bem Só que aprovação é uma coisa que cê tenta mas não tem Até porque meu mano tem que ser contradição Não sei rir mal porque cê gostou só pra aprovação É, ela fala de aprovação, só que você não passa na prova da ação Então pega a visão porque o freestyle é de verdade Se poupar fazer isso aqui cê faz aqui com sagacidade Faço do sagacidade, se pode ter certeza que hoje eu te mato de verdade Até porque meu mano, você falhou no trilho Você tentou mas você é ramelô no trocadilho Ela vai me matar de verdade, conspira, desculpa Eu vou te matar de mentira, aê Danada é que é assim que eu vou fazendo Freestyle de verdade eu já chego desenvolvendo Só que agora você sabe que seu freestyle é óbvio Me mata de mentira porque eu sei que cê é Pinóquio Até porque meu mano, seu nariz é muito grande Pode crer, parece que é assim que eu te deixo Eu falei, aê, cê tá ligado, vai no duzentré Vou falar que cê é bonita, daí meu nariz vai crescer Aê, danada, fusão Eu faço a imã que é boa de improvisação Só que agora eu chego e te empenho com uma fita Eu vim fazer improvisação não pra você me achar bonita Até porque meu mano, eu chego e me assemelho O importante é eu olhar e gostar do meu espelho Faço o barulho, família O que é o Barulho? Que Chicote tá estranhando, certo? Opa São Barilho, pra quem gostou das irmãs do Vintinho Warilho, pra quem gostou das irmãs do Vintinho Vintinho, a quem gostou das irmãs do Vintinho Rui, o que gostou das irmãs do Vintinho Vintinho, a Rui, 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 a Rui Muita barra, muita coisa boa Certo? E aí? Lembrando a vocês, quinta-feira que vem Ali no Campo do Colorado, certo? Vamos estar lá realizando mais uma edição Da Batalha Grajaú-Rap City Vai ter show do Vietnã, do TGNC E várias batalhas pesadíssimas Vamos por lá, certo? Demorou, vamos que vamos então DJ BL Assim ó, vai Quero ver matar ele 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 Demorou, pode deixar que eu mato Agora mais uma ancha no beat de trepe Eu desenrolo e me desgunto no Graja França Até porque cê sabe meu mano que mano você é muito fraco Esse é o bichinho Sempre perde na primeira fase Porque sabe que cê é um papo Ei, sabe que vou Fazer no assim Mano, a senhora sou o melhor Só foi lá o cream Mas, tá ligado mano Que o seu som foi só o cream Mas cê tem que fumar cream Pra poder ganhar de mim Não, demorou meu aliado Falou o MC Que só consegue rimar se tiver muito chapado Até porque, meu mano, cê sabe que aqui você passou vergonha Esse é o MC que confunde hip hop Como se fosse maconha Ei, hip hop não é maconha Tá ligado mano que quando eu vou fazendo as ideias é bem-vinda Tá ligado, hoje eu não tô chapado Mas se eu tivesse chapado seria melhor ainda Por causa da senhora Pega a visão que agora cê tá ferrado Com certeza mano no beat de trepe cê tem que encaixar Só que cê só dá uma desencaixada Ah, não é desencaixado Só que você que tá ferrado Porque você não se errou do irmão Porque não tem dinheiro pra comprar um baseado Até porque, meu mano, cê sabe que der Você não desenvolve Até porque, meu mano É muito ruim Eu não tenho dinheiro pra comprar um baseado Cê tá ligado que eu vou fazendo a rima agora E você desencana Cala a sua boca que eu sou menor aprendiz Eu tranco lá na americana Tô fazendo assim Tá ligado mano que você se olha no espelho Tranco lá nas americanas Aproveita que seu cabelo é vermelho Ah, o que tem a ver Meu cabelo ser vermelho pode crer Cê tem pra nas americanas Pode falar, meu mano, que eu vou te bater Até porque, meu mano Hoje cê vai pra contigo e caiu Cê tem uma palavra na loa das americanas E eu te mato perante todo o Brasil Eu que termino, pode crer Tá ligado mano que eu já tô na rinha Oh, hoje eu trampo nas americanas Mas ontem eu tava na rua, cata no latinha Então pega a visão com os áudio Isso eu não tenho vergonha pra fazer o cristal e é que tô de boa Pode ter certeza que você vai tomar um pau O que vocês querem ver? É isso aí? Comece o SP... A terra da garota Tô! Testeiro! Testeiro, Testeiro! Testeiro... Testeiro, o que? Teve? Tá fraco hein clips Oières were my husband Então o que que é te ensinando foi a mão pra cima nessa porra Foi a mão pra cima, caralho E aí, o que vocês querem ver? Geral, 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 sangue Agora eu vou começar a pique um emicida, você se atrapalha Agora eu vou queimar esse seu cabelo de palha Acabou, você já deu, fudeu a rima que agora sua desapareceu Meu cabelo é de palha, meu mano, então tudo bem Mas o prêmio você não comprou e não põe a lei Porque cê sabe mano, meu freestyle é verdadeiro Meu cabelo é de palha, eu sustento com meu dinheiro Com seu dinheiro, cê tá ligado Que dinheiro cê não tem nem o trocado Deixa eu te falar, aqui no Grajaú Cê fala, mãe, me dá um dinheiro pra me comprar shampoo Só que não, até porque cê falhou na improvisação Até porque meu mano me arrima de santa pra eu ganhar dinheiro Eu saio por aí fazendo trança Ela faz trança, tudo bem E eu sou barreteiro lá no trem Acabou, você já deu, você só se fudeu Cê faz a rima mano, só que cê prevaleceu Você não é marreteiro, você só por ego Eu sou marreteiro e hoje eu bato nesse prego Até porque meu mano, você é muito ruim E reza muito pra você produzir ganha dinheiro Ela é marreteiro, bate no prego, cê não despreza Se você fosse o prego eu batesse e quebrava sua cabeça Já era, já deu, já era pra você Me fale de verdade, cê não vai desenvolver Só que cê sabe meu mano que não sabe improvisar Hoje eu sou um pedra-cabeça que cê não sabe montar Então, pega a visão no improvisado Porque você não passa de um luneque supremaco Demorou, sai tu família É isso mesmo, valeu DJ Viel Esse aqui é o terceiro hall de chamba Lá na TV, né? Passa o barilho que gostou das irmãs do Vitinho Passa o barilho que gostou das irmãs da Ariel Demorou Demorou Trás dos Mic Air Max Os Canela cinzenta Que não tem nem...